E aí pessoal, voltamos aqui na base da SHIELD, a gente está aqui no LEGO Avengers, vamos ver o que que falta agora. Aparentemente falta um bloco dourado ali, não sei de onde, vamos tentar seguir aqui pelo mapa, ver se a gente consegue encontrar. Aqui a gente já foi, esse mapa não estou me dando bem ali né, e aqui precisa do, quem a gente precisa aqui, do Gavinho Arqueiro que não é né, poderes cósmicos, como o Tron, e a gente tem o Tron? A gente não tem o Tron, ele está aqui em algum lugar, olha lá, o Tron MK1, o outro está até bloqueado, o Tron Supremo, 100 mil. Vamos comprar ele, vamos comprar, vamos pegar esse o Tron MK1 aqui, vamos ver se dá, você consegue o Tron? E aí Consegue? Ah, consegue, beleza, o Tron. Mais um bloco dourado, aí sim, vamos ver o que falta agora. Falta um personagem só. Consegue, o Tron é um agente da Hidra. Consegue voar, o Tron? Acho que não, né, está meio, está meio baleado, coitado. Vamos lá. A gente consegue ser esse, esse objeto rosa aí no mapa. Ah, é aqui, não é? Precisa da garota esquilo, que a gente acabou comprando também. A gente comprou a garota esquilo e comprou o Tron aqui. Olha ali, ó, parece que tem um personagem aqui dentro. Ah, aqui dentro a gente já veio, não é? A gente já não veio falar com você? Tá, tá certo. Tá, tá certo. Tá, tá bom. Não há nada com a capacidade de enorme destruição em massa do Tesseract. Mas ainda assim é melhor mantermos coisas como essa longe das mãos do Loki e de outros iguais a ele. Veja o que descobre. Tá bom. Vamos aceitar, então. Olha lá, precisa... Mais, mais. Supõe-se que pelo menos um desses objetos realize desejos. No entanto, não acredito que funcione. Na última vez que eu vi, o sítio, eu continuava careca como um ovo. Tá bom. Vamos ver se a gente encontra ali. Vamos pegar o Mercúrio, vai. Vai lá, Mercúrio. Opa, um objeto aqui, ó. Cadê o seu Mercúrio? Achou um? Achou um. Achou um pato. Opa, Mercúrio. Você tá muito rápido, Mercúrio. Para. Para, Mercúrio. Aí. Ó, aqui tá pedindo a menina esquilo. Vamos lá, então, menina esquilo. Vê que você cava aí pra gente. Aí, agora sim. Agora deu certo. Encontramos alguma coisa ali. E agora, menina esquilo? Pra cá, tem mesmo? E aí, o Tron? Onde que é o Tron? Onde que é o Tron? O que é o Tron? Pra cá não é não, Tron. Você tá meio... Ele tá meio... Sei lá que ele tá. Tá meio faltando um pedaço, né? vamos tentar achar essas coisas acho que ali lá 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 na casa que piscando aqui não vou pegar alguém que voa e o acabou me chamando o estilo caça esquilo beleza estragar tudo as flores aqui a missão de energia sombria operativa Quase que sobe Ia ser demais também se absurdo isso Ah, é ali Aquele item ali Lá em cima está piscando Então a gente vai ter que pegar alguém que voa Pegar o Thor Aí Thor Só falta um agora Aqui eu acho que é isso aqui, não é não? O que a gente precisa aqui do Ultron Acrobáticos Balançando as hastes Mas não, não se balançando as hastes A gente já pegou ali? Não Vamos ver o Ultron Olha o Ultron Um dia eu quero poder pegar o carro das pessoas por motivos oficiais Não é, acho que não é não Então beleza, vamos continuar Vamos continuar O que falta? Não, não, não Não é corrida não Está ali em cima Isso, calma com essa corrida Desce aí, desce aí, skill E aí, Ultron Está ali, né? Se a gente entrar aqui A gente vai Vai para algum lugar, né? Melhor não Vamos lá Vamos lá Agora o negócio está aqui, gente Ué Aqui Beleza Agora vamos lá Entregar E aí, Ultron Vai lá, Ultron Corre É melhor É melhor Vamos lá, então Desculpe Provavelmente isso foi uma reação exagerada Nós ainda estamos a flor da pele aqui Manter esses artefatos sob sete chaves novamente Deve ajudar a acalmar as coisas Obrigado Está certo Vamos lá O que você vai dar para a gente? Radiação desbloqueada Beleza Vamos ver se sobrou mais alguma coisa Vamos ver É isso aí Conseguimos pegar tudo Aqui na área Sete blocos dourados Dois veículos Dez personagens Um Stan Lee No geral Trinta e dois por cento Tem bastante jogo Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Então curtir Inscreva-se no canal Até mais Tchau 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 Tchau